E hoje, convidado especial no TN, Jorge ali conosco, que está falando um bocadinho do seu vida, não é, Jorge? É verdade. Jorge, quero que foi um momento na bucareira, ou qualquer música que o Butaframa foi a partir de aquela que as começas a te reconhecer lá fora. Para reconhecer... Bem, a primeira música que não grava, como disse, foi uma música que te evitou a aceitação, só que que eu voltei em 2001. Só que eu tinha aquela ligação entre quem que se cante, entre o artista e a música. Mas, a mim, pessoalmente, em Chim, tinha uma hora de João Flávio, em Chim, tinha uma fase de transição com o Chiquinha. Foi primeiro, depois vai embora, e aí por diante. Então, quer dizer, Chiquinha que lembra Jorge além de fronteira? Não, foi aquele que me em Chim, tipo, você tem que entender. Foi ele que começou a te dar, então, e a cena se atingiu outro mercado, outro dimensão. Exatamente. E Jorge também, a Lidas esteve ali há uns dias atrás, onde que foi uma grande entrevista, também que foi um desabafo ali para a Rádio Cidade, onde que responde críticas que recebe de música Zambanga e também de Sele, Grogu Kaba. Eu também amo o negócio ali com isso aqui. Ok. Agora, não pega mais, também mais um de que as músicas que são naquele barco, em Chim, Grogu Kaba. Pode, 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 pode. Chame, chame um bocadinho, pera, pera, meu bocadinho. Tranquilo, é tranquilo. Mas é uma música que tem que viver, vamos respirar. A palma é de, é, pronto. Ultimamente, não tem estado, tá, repara, mas, mas, a Calvordiana tem estado, tá, tenta, né, de repente, de exercitar uma, é, escrita determina, inclusive, sobre o que que um artista tá escreve. Tipo, ok, minha mãe, então, não leia a trancante, para, moa, de, ah, apretamente que bobo, que decide, coisa que você escreve, ah, que o que ele deixa de ser um arte. Moa, de mim, tá, fazer, moa, de, gente, tente. Então, eu vou te falar, manca, tenho mais inspiração, vou te falar, manca, minha música que tem nexo. Por que? Porque você é o seu brasileiro, pra falar isso. Para, boa, analisa. Tudo que você tem, falar, que eu vou focar, só na refram. O grogo, acaba, pa, chuva bem. E, miga, flama, se, mas se o grogo, acaba, pa, chuva bem. Me impede, não se usa. Me impede, pra grogo, acaba, me impede, pa, chuva bem. Que ele grogo, de má qualidade. Então, eu vou te falar, manca, tem inspiração. Então, dá letra, bancando, então. Mas, uma aplicação, e isso, a reflexão da minha, eu vou te deixar pra aquela música que eu faço junto com o George, aquela música, é zumbando, não lhe que tem. Ele é arte. Mãe, que pessoas, de repente, pô, justo o Cabo Verde, justo o Cabo Verde, que não tem grandes compositores, de renome, mundialmente. Talvez nunca se preocupem com o que você está cantando, deixem de cantar. Se não, eu vi noção de passado, canto quem quer chamar a Miss Praia de Malandro. Canto, às vezes, canto quem quer chamar a mulher da Fozinha da Fozinha da Fozinha da Fozinha da Fozinha da Fozinha da Fozinha. Por que que nunca teve isso pra Mãe de Cozé? Coce, todo mundo é belente, traz o ecrã no Facebook. Canto, quem julga antes eu soube explicação de aquele artista, e, sobretudo, o Cabo foca só no refrão de música. Tenta, tenta, tenta acampar dentro da história, tenta analisar toda a estrofe antes de... Já já vou botar a sua crítica também nesse aspecto ali? Por ser a sua crítica? Por exemplo, na Zumbã, é essa mesma crítica que a Elida recebe, que eu também recebe, mas eu não estou a concordo plenamente com o que a Elida falou. Então, ele também, de uma forma light, mas é o seguinte, música ou composição, é uma hora escreveu um livro, ou realiza um filme, ou escreveu um roteiro de um filme, que, às vezes, é por base na realidade, às vezes é por base na ficção. Você entende? E botam N, ou milhares de temas que eu vou poder tratar. Eu nunca tenho que tratar só determinadas coisas. É com sana, estanque, com sana, que é quadrado. Não, bobo tenta falar só de que ele é, só de que ele é. Um artista, mora, Miquel, ele não canta Zumbã, outro artista, pode cantar outra música. Portanto, é um sana aberto. E Zumbã, para mim, foi um bocado estranho, de ser tanto crítica para mora. Zumbã dá conta uma história de um agricultor da linha interior. Você entende? Ou seja, nós, simplesmente, é que a nossa que escreveu letra, mas simplesmente não interpreta a história de um agricultor. Uma hora não podia ter interpretado a história de alguém de praia. Você entende? Certo. A história de uma pessoa. Ou seja, a boa pode identificar com ela, mas a história de outra alguém. A história é a melhor que de quilôme, nem a história é a melhor que de boa. Simplesmente é diferente. Porque o homem de fora é o seu chateado, que anda nesse lugar. É diferente, mano. É a história diferente. Mas no cantar hoje, amanhã não podia bem cantar, mas alguém de praia que se chatearam com alguém de fora. Por exemplo. Não pode fazer aquela. Você entende? E acho que as pessoas têm que parar. Aquela é um cena que dá pela pessoa a parar de assumir o que é o artista da canta como o seu próprio texto. Ou seja, de Jorge Flá. Onde é? Vem dentro do Lame que não se bonda, me? Imagina um gajo que está vir dentro da Flá. Não vai para a Lua. O que é que se é bem assumir, mas não vai para a Lua realmente. Você tem coisas que não se sentir figurado. Portanto, acho que a galera tem que se preocupar um bocadinho mais com... Passa energias positivas, e olha sanz para um lar positivo. E olha também músicas. Às vezes, é ter um sentido mais de ele, mas às vezes é ter um sentido mais de entretenimento. E vamos agora e riesce quando tu ouve essa crítica? Não, tranquilo, tranquilo. E se nunca vou te bem agradar a todo alguém, que é impossível. E tem que ser pessoa que te critica, ora que critica, é construtivo realmente, ora que critica, é no sentido de fazer o melhor. Não te paro, não te ouve, não te foco aqui. Talvez não pode ir melhor ali, para ir melhor lá. Mas ora que critica, é sem fundamento ou destrutivo. Simplesmente, para critica, para ponta l'air, para rebaixar o trabalho de pessoa, não te prefiro nem que liga, me? E ainda dentro da época festiva, o que você quer dizer hoje? Eu quero dizer hoje para Inatel. Eu quero dizer hoje para tudo no mundo, eu quero dizer inspiração, eu quero dizer boa energia para mim e para tudo. Eu quero dizer pessoas para não tentar passar coisas direto. E não, hoje em dia, se eu morro e torno mar, usar dedos sociais para ponta l'air, para carca na ferida, em vez de usar-lhe para julhar alguém, para critica de forma constitutiva, não só na parte de artista, mas de uma forma geral. Você tem que dizer, não ser mais amigo e companheiro do mundo, já se passa para tanto que usa menos, ser numa altura complicada, em vários níveis sociais, em vários países. Então, acho que cada pessoa tem que parar e pensar, não, a mim saber ser diferente, em saber julhar o companheiro. E quer que prenda perfeito? Sim, sim, é um abraço, é um abraço. E qual que é o projeto de vida pessoal e profissional para 2018? É profissional, é continuo a ter trabalho, e se Deus quiser, lança um novo álbum, e prepara também um tour para apresentar aquele disco. Continua a ter trabalho no projeto de radio music, também que próximo ano, se Deus quiser, se a bem-me força. E a nível pessoal, a nível pessoal, mano, e continuo a ter sido feliz. Já já foi 12? Foi 12? Não, eu moro a banca, até para mim. Uma camarada, é uma malta, 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 acho que na medida certa, também é uma malta, é uma malta, é uma malta, uma malta, alguém está a querer se está a dizer, anda bem vestido, e cheiroso, claro, faz nada. E o que você está fazendo de ódio feliz? O que você está fazendo de ódio feliz? Sim. Minha família, meus amigos, e a tua vida. E o que você está fazendo de ódio feliz? O que você está fazendo de ódio feliz? Mão energia, pessimismo, maldade, e às vezes as pessoas, é tão maldoso, é tão maldoso, é tão pontarário, não sei o que, que é puramente para destruir, eu sei que ela, aquela entração é meio desnecessária, mano. E o que significa sucesso para a Jota? Sucesso para mim, é o trabalho de ser reconhecido, e engajos, tem aquela diferença, tem uma diferença grande, entre sucesso e fama. Se eu ver, as pessoas estão confundindo, mas é duas coisas diferentes. A boa pode ser muito bem sucedida, e boa ser famosa, e o ser rei de famosa, mas a boca bem sucedida. Então, a gente tem que trabalhar, não é sucesso. Se eu ver, essa é a maior parte, desse sucesso, é trazer fama, é trazer fama, para o arrasto, você te entende? Mas, é ser bem sucedida, é, 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 é fácil de ser famoso? Não, mas é fácil, mas, e nem é que tem que ser, é que tem que ser fácil para morir, ser famoso está a trazer outras coisas, que se me, outras coisas, tem uma coisa, ou, ou, a hora que você vê, lhe daquilo, é, 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 em grande parte, tem uma coisa fixe, mas tem uma coisa maior também, você entende? Mas é só uma questão de você, lhe daquilo, e que deixa, subir a cabeça, ou, o momento sempre, pê-na-chon, você, mas é que é fácil, é que é fácil, é que é fácil, é que é fácil, é que é difícil, é o que é. Eu vi, e falando de sucesso, a Dizley também, o Sábado na Noite Branca, junto com o brother Ricky Boyd, falando um bocadinho do espetáculo lá também, como é que foi? Não, aproveita logo, agradeço a todos os que cantam, junto com o Ricky Man, nesse novo disco, graças a Deus, eu tenho, dei de boa aceitação, e, palavra própria, agradeço a todos, que o Sábado faz faça, com o nosso Sábado, ele também estava ali na Rádio Cidária, e agradeço também, tchau, 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 também, tchau, muitos fans também foi de camarim, também, para pegar de rádio. Não, mano, é aquela foto, com o pessoal, e agradeço, e foi aquele contato direto, que é importante também. E qual que é sensação? Qual que é sensação? Sente hoje a fans da... Não, é uma sensação fantástica, é de boa, eu amo, de cada pessoa, tipo, sai de casa, depois vai a show, depois sai de frente de palco, depois vai para trás, ou seja, e tem um movimento, é só de se vir, só para não conseguir ter uma foto, ou para não conseguir, só com duas palavras, portanto, é um sábado importante, cada pessoa que está lá, merece, nem sempre, porque eu consigo, abraço a todo alguém, outra foto com todo alguém, mas, não está tendo o máximo possível, chega o mais próximo, de pessoas para morrer, não sei, mas cada um, que está fazendo, e nosso trabalho, ser reconhecido, e ser bem sucedido. Hoje para nos pedir, mensagem final para todos os ouvintes, de 91.1, que subindo lá na casa, e também, só estão já no Facebook. Eu desejo um feliz ano novo, boas festas para todo alguém, que 2018 está atrás, e só coisa saiba, para o nosso futuro, que ele que não crê, que tudo alguém deseja para 2018, que ele consiga atingi-lo, e que sejam só coisas boas. Ok. E obrigado a todo alguém, para carinho, para apoio, e os que terem que ele muda, ele para continuar. Um beijo, um abraço, valeu!